E na África do Sul, ambientalistas se manifestaram nesta segunda-feira contra a construção de um complexo carboelétrico da empresa estatal Escom. Um grupo de ativistas decidiu se acorrentar a uma das portas de acesso da empresa Kuzili. Outro subiu em um dos guinchos de construção para obrigar a paralisação das obras. Os ambientalistas denunciam que as centrais energéticas da estatal são as principais fontes de contaminação do país. A polícia reprimiu os manifestantes e prendeu sete deles. Porta-vozes da Escom afirmaram que o crescimento da demanda energética exige a construção de novos complexos.